Deixa eu só, só pra eu encerrar minhas tarefas, eu gosto das veinhas. Chega minha veinha pra cá. Tá no freio aí, eu acho. É a rodinha aqui, ó, seu Luiz. Tá, tá, aí, ó. É a roda aqui da frente. Vai, Luiz, tu traz, Luiz. Tu é experiente aí, ó. Tá vendo? Dona Maria da Conceição. Olha aí, a veinha. Quantos anos você tem? Eu tenho, eu nasci no dia 4 de São João. Sim, de que ano? De... Levanão, mas não. Agora misto. Tá bom. Ela é sua mãe? É minha mãe. É, vocês moram aonde? No Zé Américo. No Zé Américo. Ela tá com problema de catarata, é? Não tá enxergando mais nada. Tá me vendo, não? Olha pra mim. Eu tô... Eu sou bonita? Eu não tô enxergando mais nada. Tá vendo, não? A catarata pegou com força o oi dela. E já foi no PSF, tentar conseguir a cirurgia? A gente foi, fez uma consulta particular lá na EMA em Mangabeira, mas infelizmente não resolveu nada. O médico nem papel passou, disse que só passou, disse que era pra uma hora de ir. Catarata. Tem que fazer a cirurgia. Passar, como é? Fazer uma ultrassom. A gente procurou saber a 300 reais, né? A gente não tem condição, não tá gastando muito com ela. Que ela não anda, que ela quebrou o fêmur, caiu uma queda. Tá assudindo a cadeirinha? Da cama pra cadeira. Eita, Dona Maria. Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem? Até 83. 83? Eita. Eita. Ó, fala com o Marcelo aí pra ver se a gente manda ela lá pra aquela clínica nossa lá, que o médico lá... Ah, já arrumei uma clínica aqui pra ela passar por lá. Graças a Deus. Aqui agora tá de um jeito que quando eu mostro um negócio, o telefone toca logo. Muito obrigado. É benção, viu, pastor? É. Centro Audiovisual. É aqui no centro, né, Alexandre? Vai receber eles e marcar logo uma consulta pra saber o que é que precisa. E o que precisa vai resolver, porque essa veinha tá bem cheirosinha. Olha, tô. Um beijinho. Muito obrigado. Parece um bebê, né? Não é? O cheirinho de mãe, ó, o melhor cheiro de mãe é o pescoço. A minha mãe, o cheirinho do pescoço da minha mãe é... É algo, assim, impressionante. Só tem o cheirinho dela. Quando ela morrer, eu vou ter que encontrar um pescocinho, um cheirinho com o pescocinho dela. É, leva ela pra lá. Mãe é a coisa mais importante, amiga. Leva ela. Ai, bichinho. Parece um bebê, né? Bora, seu Luiz. Você tá sem força, rapaz. Eu vou comprar espinafre. É a roda de costas, de ré, de ré, pronto. Tchau, mãe. Tchau, bichinha. Tchau. Olha, ela disse tchau. Você trabalhou muito na vida pra criar os filhos. Criou quantos filhos ela, hein, menina? Quantos filhos foram, hein? Quantos filhos ela criou, hein? Quantos filhos ela criou? Teve 12 filhos, tá vendo? Trabalhou muito. Aí hoje, tem uma cirurgia de catarata, bichinho. Quem tá mor3o? Neu, não tá mor2o? Tem uma ira para o triâng tem, né? Criou parte alem do ser demônio não. Ai, ben, quem tá mor3o? Cadê? Quem tá mor3o? Eu tô mor3o quer, hein? Você também tá mor3o? Quem tá mor3o? Que tá mor3o?